Gilberto Carvalho II As palavras aparentemente doces de um ministro que, na prática, quer relativizar a propriedade privada e caçar prerrogativas da justiça. Há tempos vocês perceberam que três ministros da presidente Dilma disputam o meu coração. Gilberto Carvalho, Secretaria-Geral da Presidência, José Eduardo Cardoso, Justiça, e Maria do Rosário, Direitos Humanos, e Delis Salvat concorrem em outra categoria. Tudo bem pesado, ninguém supera Carvalho no absurdômetro, até porque ele é, tenho de admitir, mais inteligente que a soma dos outros dois e mais poderoso também, é a maior influência no PT depois de Lula. Mas, é o interlocutor de toda a ala vermelha da Igreja Católica, e não me refiro, é claro, ao sangue de Cristo, para o qual a dita cuja não dá a menor bola. Na quarta-feira, como já vimos, Carvalho participou de um seminário no Ministério da Justiça sobre mediação de conflitos. Foi lá que andou exercitando a sua fala perigosa. Censurou o Estado brasileiro, o Executivo também, do qual ele próprio faz parte, por cultivar uma mentalidade que se posiciona claramente contra tudo aquilo que é insurgência. Ou por outra, para Carvalho, o bom seria seu Estado, ora vejam. Incentivar-se a insurgência, entenderam? Ele deixou isso claro. Expressou seu desconforto com o fato de o governo ser obrigado a tomar medidas com as quais não concorda, aquelas, sabem? De manutenção da lei e da ordem. Vejam o vídeo com sua fala aparentemente mansa. Volto em seguida. A cidade brasileira se habituou a colocar para baixo do tapete, na invisibilidade, enormes sentimentos de irmãos brasileiros que sequer, além de não ter os seus direitos, sequer tinham a possibilidade de uma consciência dos seus direitos. Naquilo que é a opressão mais radical, quando você impõe ao outro não apenas a dominação, mas a própria consciência de que a dominação é por natural, ela é da vida, ela é dada. Quando você começa a mexer com uma sociedade e permitir uma emergência e uma mobilidade, é natural que essa consciência flore. É natural que grupos que até então estavam passivamente aceitando a dominação, começam a se mobilizar e a lutar pelos direitos e, portanto, a enfrentar os conflitos. Eu estou aqui naturalmente me referindo àquilo que, infelizmente, um desses dias, um ou dois parlamentares nossos, país, se referiram aos que não prestam. Porque essa palavra, essa declaração, nós não temos que analisá-la apenas pelo lado da grosseria que ela significou, mas ela é, eu diria, uma confissão sincera de um pensamento que está no subtexto, que está na inconsciência, infelizmente, de grande parte da nossa sociedade. Porque o que presta é o que está dado, é o status quo, é o intocável, é o que domina. Tudo aquilo que incomoda, que agita, que antes estava quietinho na senzala ou na aldeia. O vídeo não dá conta do contexto, o encontro que se fazia ali, meus caros, vituperou, entre outras coisas, contra decisões do judiciário que determinam, por exemplo, a reintegração de posse de áreas privadas invadidas, áreas essas, no mais das vezes, de pessoas que têm títulos legais de propriedade. Áreas que, depois de 100, 200 anos, em razão da militância de ONGs, voltam a ser indígenas. O vídeo deixa claro de que lado está Carvalho contra os proprietários. A sua proposta, vejam lá, é aumentar a mediação. O nome parece bacana. Na prática, o que se quer é igualar invasor e invadido, de sorte que, entre partes supostamente iguais e legítimas, um para tomar o que é legalmente do outro, e esse outro para se defender do esbulho, surge o intermediário, que buscará um consenso. Ora, não é preciso ser muito bidu para perceber que, nessa perspectiva, o proprietário Carvalho vai apenas saber o tamanho da sua perda. Esse é o homem que Dilma escolheu para negociar com movimentos sociais. Fala mansa. Será que Carvalho sempre fala manso assim? Procurem saber como atuou este senhor e seu braço direito, Paulo Maldos, na desocupação de uma região chamada Maranva-te-Sede, em Mato Grosso. O tal Maldos foi o coordenador do grupo de trabalho. Nessa área, havia uma fazenda chamada Suyamissu, que abrigava, atenção, um povoado chamado Posto da Mata, distrito de São Félix do Araguaia. Moravam lá quatro mil pessoas. O povoado foi destruído. Nada ficou de pé, exceto uma igreja, o católico Gilberto Carvalho é um homem respeitoso. Nem mesmo deixaram, então, as benfeitorias para os chavantes, que já são índios aculturados. Uma escola que atendia a 600 crianças também foi demolida. Quem se encarregou da destruição? A Força Nacional de Segurança. Carvalho e Maldos foram, depois, para a região para comemorar o feito. Repúblico este vídeo, que mostra o que restou daquela comunidade. Nota, a conferência. A demarcação de terras indígenas destruiu uma vila de quatro mil moradores no Mato Grosso. Eles foram retirados da fazenda onde moravam e não tem para onde ir. Pelo menos 700 famílias vivem agora à beira de estradas. Sem terra e sem teto. Assim encontramos homens, mulheres e crianças que vivem debaixo de lonas na beira da estrada. Há seis meses, todos foram retirados da área onde plantavam e criavam gado. Tem que ficar para aqui, para colar com as coisas nas costas, para mudar. Sendo que aqui nós estávamos muito bem, graças a Deus. Tinha nossa terrinha aqui, nossa casinha boa ali foi derrubada. A Polícia Federal e a Força Nacional de Segurança chegam para dar mais um ultimato. Aqui elas também não podem ficar. Estão muito perto de uma reserva indígena no norte de Mato Grosso. Eu trabalhava, eu tinha uma chacrinha ali, morava, criei minha família lá dentro. Nós sobrevivíamos lá dentro e hoje estamos passando nessa dificuldade que nós estamos passando aqui. São todos proprietários, pessoas que compraram as terras aqui. Estão sendo expulsos hoje como sem terra, como andarilhos. A FUNAI entende que as terras pertencem aos índios de avante. As sedes das propriedades foram destruídas por ordem da justiça. Assim como o povoado da região, onde viviam mais de 4 mil pessoas. A impressão que a gente tem é que houve um bombardeio. O Poço da Mata era um distrito de São Félix do Araguaia. E aqui funcionava um colégio onde estudavam 600 alunos. Hoje está assim no chão. De pé mesmo, só ficou a igreja. Nota A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil emitiu uma nota contra a fala de Carvalho no seminário Transcreva a Íntegra. É com perplexidade que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, toma conhecimento, pela imprensa, das manifestações de um ministro de Estado e de um alto funcionário do Ministério da Justiça, desmerecendo o poder judiciário brasileiro ao participarem da apresentação de pesquisas sobre conflitos de terra, realizada por uma ONG notório-positora do agronegócio do país. O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e o secretário de Reforma do Judiciário do Ministério da Justiça, Flávio Caetano, defenderam a mediação como medida mais eficiente para resolver os problemas fundiários, relegando a um segundo plano o papel da Justiça. Preocupa especialmente a CNA à defesa, por autoridades, da submissão de conflitos de enorme complexidade a mediadores ideologicamente comprometidos, em substituição a magistrados imparciais, protegidos por garantias constitucionais e selecionados com impessoalidade, por meio de rigorosos concursos públicos. O ministro defende a criação de uma escola de mediadores sem esclarecer qual será o currículo e quem serão os professores destes futuros substitutos de juízes. Por outro lado, a afirmação, presa a dogmas ultrapassados, de que a velha figura do latifúndio contra o pequeno proprietário continua existindo no país mostra desconhecimento da realidade do campo. Baseia-se na noção do latifúndio improdutivo, quando é sobremaneira sabido que a propriedade rural brasileira é altamente produtiva e a principal responsável pelo crescimento econômico. Estas declarações ganham especial relevância neste momento em que o Ministério da Justiça insiste em não dar cumprimento a decisões judiciais de reintegração de posse em favor de produtores do sul da Bahia que tiveram suas terras invadidas por índios. As liminares concedidas pela Justiça Federal e confirmadas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região garantem o direito de propriedade. Nestes casos, a crítica do ministro Gilberto Carvalho quanto à inexistência de posição neutra no aparelho do Estado brasileiro é contrária à efetividade da justiça e ao Estado de Direito. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, repele firmemente tais alevosias e contra elas lutará, em defesa da Constituição e da Ordem Jurídica. Brasília, 20 de fevereiro de 2014. Senadora Cátia Abreu, Presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, por Reinaldo Azevedo.